Olá, eu sou Milani Vilas Boas e está no ar mais uma edição do Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. As fortes chuvas que atingiram Laura de Freitas no último fim de semana deixaram cerca de 187 famílias desabrigadas, o que levou a prefeita Moema Gramacho a decretar estado de emergência por 90 dias. Após o temporal, mais de 13 toneladas de resíduos sólidos como entulhos e lixos foram retirados somente na Lagoa da Base. Na situação, diversas imagens de carros ilhados viralizaram nas redes sociais. Pensando nos proprietários desses veículos, a nossa equipe esteve na VH Service K para saber dicas de como proceder. Confira a matéria completa nas nossas redes sociais. E a campanha do Maio Amarelo está a todo vapor pelas ruas da cidade. A LFTV está acompanhando de perto as ações realizadas entre o poder público e a iniciativa privada. Confira as matérias no nosso site, lftv.com.br. E é claro que não poderia faltar a nossa dica LFTV para você. Neste domingo acontece a terceira edição do Villas Comedy. O espetáculo de stand-up que acontece na Azorros Arena contará com shows de João Pimenta e Juninho Brandão, além do anfitrião Gabriel Caldas. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram, arroba Villas Comedy. Não perca! A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram, e aí a lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. A lista de desconto você encontra no perfil do Instagram. Legenda Adriana Zanotto